Pega a visão, faz final de semana, é dia do quê? Dá um rolezinho no golzinho, né mano? Pega a visão. Esse dia não deu direito pra você mostrar a potência. É, vou tentar ver hoje, né? Gostou do gol? Gostei. Ele é bem rápido, né? Eu tô tipo assim, faz uns dias que... Não tô tendo muito tempo pra andar no carro, correria total, já tirei o dia pra dar uma voltinha nele, tá ligado? Dei uma lavada nele também. O fato que eu coloquei o... A parada da Plus Art ficou uns grudes aqui, né mano? Ficou uns... Como é que eu posso dizer? A gente pilotou ele, né? Na Plus Art. Aí eu tirei e ficou uns grudes, né? Então a gente vai dar um rondezinho aí. Aproveitar que tá sol. E dar um rondezinho no gol. Imagina, você tá na fila do... Da escola, você não vai te pegar o para-choque, cara. Detalhe, o para-choque não cabe no porta-malas. Vai assim. Aí tem o primeiro encontro com a mina. Puta, mano. O cara chega no bolzinho, cara. Tem que levar a latoeira, mãe. Por quê? Olha a minha situação aqui. O para-choque desse é caro, cara. Não tem o para-choque não. Ele nem me arrasou, não pode, por quê? Ah, mano. Ele colocou no meu colo. Ficou com medo, pai, de vir na quebrada ou não? Ela falou que tá com toguro, né, pai? Não tenho medo, não, pai. Esse carro tá no seguro? Seguro, mas... Existe esse seguro desse carro? Existe esse seguro, só que esse seguro tem um problema. Só cobre a mim. É foda, é foda. Tem uma cláusula no contrato que esse carro aqui, por ser um carro que tem uma franquia muito alta... Muito alta, pô. Eu não posso deixar ninguém dirigir, cara. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Indiretamente ele falou, toguro. Não, não é isso. Você não vai andar, pai. Não, não é, toguro. É devido à franquia ser muito cara desse carro. Vai bater o da outro, fazer o quê? Aí teria que perder, perca total. Aí nós compras outro. Quer abrir pra ver? Quero abrir pra ver. Vou comprar outro, cara. É quatro milhão, pai. Um carro de quatro milhas, velho. Esse é apuro, hein, famas? Esse é apuro, pai. Olha a pergunta aqui que eu fiquei curioso. Você já veio de baixo, chegou onde tá, tem Ferrari. Qual o sonho agora? Qual a meta? Ah, eu sou um cara que eu vivo o dia de hoje. A minha meta é... Hoje, realizei meu sonho, só trabalhar e viver minha vida. Tchau. Esse é meu sonho de vida hoje. Viver bem. Viver bem. É, viver bem. O que é viver bem pra você hoje? Viver bem é trabalhar, curtir um pouco a vida e, sei lá, se distrair. Mesmo assim, o trabalho tá no meio. O trabalho pra mim é primordial e é o número um da minha vida. É meu trabalho. Eu amo o que faço. Aí falou minha língua, falas. Trabalho, trabalho. Tudo isso a gente resume no Telegram, né? A gente sempre fala trabalho, trabalho. Essa é a meta, falas. Falar pra tudo que eu tenho um carro esportivo. Qual foi o seu primeiro carro esportivo? Meu primeiro carro esportivo? BMW. Uma BMW. Mas você já almejava uma Ferrari? Almejava a Ferrari. Em 2010, eu comprei minha primeira Ferrari. Em 2010, eu comprei minha primeira Ferrari. Uma Califórnia. Primeira que chegou no Brasil. Olha o teu carro chegando aí. Olha lá. É um amigo nosso. Então, em 2010, foi a primeira Ferrari? Primeira Ferrari. Califórnia. Tu tem mãe e pai vivo ainda? Não. Mas eles viram a sua trajetória? Não. Não chegaram a acompanhar. Minha mãe, pedacinho da minha trajetória, minha mãe ainda acompanhou. Mas depois? Depois, ela não pôde acompanhar. Olha, tenho dois filhos. Trabalha junto? Trabalha. Trabalha. Trabalha comigo. Então é isso, rapaziada. Chegou uma Ferrari aí, ó. Pega a visão. Chegou um R8 também, ó. Opa, V10 aí chegando. Caralho, sem placa. E anda sem placa, hein, pai? E anda sem placa, coi? Tem moral, tem moral, hein? Mas, vopô, a placa chegou essa semana. Esse carro é zero? Zero, opa. Tem dois meses que eu comprei. 2021 do documento? Caraca. Tu, repega, mano. Caraca, o pai tá com moral, velho. Aí... Aí não é pra copinho, não, mano. E aí, até amanhã? De manhã. Tô aí. E aí, pai? É, coluna quebrada, pai? Pô, peraí, né, pai? Foi de muito tempo, né, velho? E veio de carro por quê? Você veio envelopar esse carro aí? Qual foi? Então, esse carro tava envelopando. O Chico foi lá em Londrina. Aí eu trouxe pra cá pra ele ajeitar. Tá cheio de bolha. Ainda tem os detalhes, sabe? É V10 essa parada? Você lembra desse aqui lá nos seus lindos? Pô, pai. Tem foto da mesma cor, parece. Nossa, é muito bonito. É muito bonito essa cor, né? Ele é branco original. Anda mais que a Ferrari? Pai, essa aqui... Acho que é pau a pau. Ele é 610 cavalos, V2. Tá mexido ou não? Tá original zona. Original. Ah, quebrado nunca mais sonhar mesmo, hein, pô? Caralho. Motor de lambo. Motor de lambo, mesmo motor de lambo, pai. Você viu alguma lambo aqui, não veio? Sim, mas eu vou dar uma lambo. Falta a minha ainda, né? E esse carro é conversível ou não, né? Não, né? Faltou conversível, né? Faltou conversível. Eu gosto, é a pura, né? E aí, pai? Gosta de R8? Eu gosto. Dá pra brincar, ó. Dá pra brincar. Ele falou que entra mais que a Ferrari? Ah, falei que ia do igual. Falei que ia de 110 cavalos. Mas ali, conversível, não tem como. É, então. Eu tô afim de comprar um carro desse. É gostoso. É gostoso, Brado. Eu tenho... Tá chegando pra mim um Porsche 992 novo. Cabriolet. Não. É um fechadinho pra mim trabalhar o dia a dia. Bom pra caralho. Pra trabalhar o dia a dia. O dia a dia é bom. Pra trabalhar no dia a dia. Tá certinho. Abra aí pra lá. Abra aí pra lá. Esse vermelho, ó. Mas já veio assim que você trocou? Já veio assim, original. Aí colocou a porta. Tem diferença, né, pai? Você tem um carro desse aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né? Cara, é o que eu tava falando ontem. A gente foi na McLaren, teu filho. A gente veio um monte de McLaren aqui. Lá nos Estados Unidos, só uma coisa. Você vê aqui que parece que é outra coisa. Outro carro. Aqui é mais bonito. Aqui é mais bonito. Aqui é... Parece que, sei lá, é diferente. É diferente aqui. Diferente, pai. Pô, foi quanto tempo que você não vai na Grim, meu pai? Pode fechar, pai. Quanto tempo que você não vai na Grim, meu pai? Faz um tempo, hein? Faz uns dias, hein? Não, tem tudo. Cara, irmão, me ajuda aqui. De novo, o cano tá entupido, cara. Faz um tempo que eu te peço pra me ajudar. Deixa o saco que eu tô aqui ocupado. Amor, agora tá mó fria, cara. Pedi pra você consertar o timeiro esses dias. Não ficar tão gelado. Deixa o saco que eu tô ocupado. Eu não aguento mais. Eu quero conversar de você, rapazinha. Você não me ajuda. Pera, 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 pera aí. Você, mulher, que tá passando por isso, seus problemas acabaram. Chama no Projetinho. Chega aqui, ó. Lava, passa, cozinha, faz seu almoço, arruma seu chuveiro.